Oiê, tudo bem? Como que vocês estão? Gente, venho falar aqui de uma novidade, uma coisa boa, né? Para todo mundo. Eu até perguntei lá no Instagram, porque se alguém, se vocês têm vontade de aprender a costurar, gente, a minha mãe, a minha irmã, tudo tem curso de corte e costura, assim, elas faziam roupas costureiras de mão cheia, as duas. Eu nunca tive a oportunidade de fazer o curso, porque a minha vida tomou outro rumo, né? Mas mesmo assim, gente, eu me viro. Vocês já viram aí em vídeo, eu fazendo minhas máscaras, eu faço as minhas próprias cortinas, forro de colocar na casa, né? Aqueles forrinhos ou pano de prato, sempre me virei. Porque, gente, eu acho importante a gente saber, pelo menos, o básico da costura, porque a gente economiza, né? Rasga a roupa do filho, do marido, a gente vai lá e consegue dar um jeitinho, não é verdade? E eu queria falar com vocês o seguinte, gente, tem um curso para você que não sabe nada, para se iniciar do zero, porque, né? A gente não sabe costurar bem, né? Tem que aprender do zero. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. É um curso, gente, que ele já vem com os moldes de corte e costura. Vem com moldes de calça, de vestido, de calcinha, de biquíni, o que você desejar aprender. Vem com 300 moldes, tá? E são mais de 80 aulas. E o curso, gente, se eu falar para vocês, o precinho é, ó... clica aqui e vai lá e confere. Eu vou deixar aqui o link aqui, você clica aqui na descrição do vídeo, o link vai estar aqui. E vocês vão lá, gente, você que tem vontade de aprender a costurar, que tá procurando, né? Uma renda extra, né? Para ajudar em casa ou para fazer só para você mesmo, que é o meu caso aqui. Eu gosto de fazer as coisas para mim mesmo. Então, vou deixar o link aqui. Vocês vão lá, gente, e dar uma olhadinha, depois vocês me falam, tá bom? Então, clica aí. Uma coisa triste para vocês. Gente, olha o fundo da minha piscina, como é que tá? Meu pai, gente, os vizinhos aqui, o povo aqui, colocaram fogo nos lotes aqui e sujou tudo. A minha casa tive que limpar hoje tudo. Olha só a situação que ficou a piscina. Tudo de mato, porque o povo não tem consciência e coloca fogo. Gente, porque não bate veneno? Coloca fogo nos terrenos e aí vem tudo para a casa da gente. Aqui tá ventando muito. Tudo para a piscina. Olha que tristeza. Aí amanhã o piscineiro vem fazer a limpeza, mas dá prejuízo, porque tem que aspirar todo o fundo da piscina. Vai um monte de água embora. Por quê, né, gente? O povo não pensa, né? Prefere tacar fogo aí do que gastar um pouquinho, sair, comprar um veneno e bater, né? Ou mandar limpar o lote. Aí tem energia de a gente entrar. Agora também a água tá... Olha, deixa eu ver. É, a água tá bem fria. E aí suja tudo, infelizmente. Olha lá minha planta, gente. Vamos tá linda? Tá ventando tanto que aquele bambu da sorte ali, ele não para mais em pé, porque aqui vem aqueles vendaval. Olha lá. Cheia de florzinha. Tá dando florzinha até nas mudinhas de baixo. Linda demais, né? Ai, gente, tô a louca das plantas, né? Lembrando que tem seguidora nova no canal que pediu para eu mostrar meus cactos. Então, vou mostrar para vocês. Aqui cortou a grama. Por isso que ela tá amarelada assim, porque ela fica verde. Aí quando você corta, por baixo ela fica toda amarelada assim. Então, aqui é meus cactos para quem pediu. Coroa de frade. Mandacaru. Esse daqui, quando eu trouxe ele, ele era até aqui. Tá vendo essa divisa de cor? Essa parte é a que ele cresceu aqui em casa. Aqui também. Ele era até aqui assim, mais ou menos. Essa pontinha dele aqui ficava aqui embaixo. E olha quanto cresceu, gente. Olha, cresceu bastante. Esse daqui tem muito espinho. Esse também cresceu muito, gente. Esse brasileirinho, ele cresceu isso tudo aqui, ó. Essa parte toda aí, ele cresceu. Cresceu muito mesmo. Tem ali aquela árvore que chama Tuia. Que eu acho ela muito linda. E tem os cactos menores. Vou mostrar pra vocês. Não sei o nome. Esse daqui tava lindo lá dentro de casa. Trouxe ele pra fora e quebrou. E eu tô tentando replantar ele, mas não tá dando muito certo. Eu acho que é a orelha de Mickey que fala. É muito lindo, mas ele... Olha lá, ele morreu um pedaço. A parte principal dele aqui tá me dando trabalho. Esse aqui também é um mini coroa de frágil, que não cresceu ainda. Esse daqui não sei o nome. É o que tava com uma flor grandona aberta, que eu mostrei pra vocês. E a flor caiu. E agora tá assim, fechadinho. Tem aqueles pequenininhos, né? Plantei na parte do coco. Aquele ali também, que já tá dando filhotinhos. E pequenininho que eu tenho são esses. Eu tenho um outro desses, que eu fiz a muda, mas tá lá dentro de casa. Ali é mini babosa. Aqui, aqui. E aqui é de boia. Como tá linda. E tem um pé de pimenta. Que tá cheia de florzinhas, olha. Pimentinha, ó. Pimenta verde. Pimenta malagueta, tá, gente? Pimenta, florzinha. Ele tá produzindo. A gente gosta muito de pimenta. E gosto de ter em casa. É bom você ter em casa, né? Se você quiser comer uma pimenta fresquinha, assim, sem conserva, você pega e tem na hora. Na hora, né? E tem um outro pé de pimenta também. Aqui, que eu já mostrei no vídeo, né? Mas pra quem chegou agora não viu. Que eu comprei ele aqui na floricultura. Aqui próximo de casa. Ele também tá produzindo. Tem até que recolher essas aqui. Que já tá até ficando velha, ó. Tem que cortar. Acho que eu vou até fazer isso agora. Então, aqui é uma muda de IP. IP roxo. Que o tio do meu marido deu pra gente. E essas duas estão aqui. Porque elas foram aguadas. É a Lambari. Coloquei lá na minha garagem. E aquela ali... Eu não sei o nome. Tem uma amiga minha aqui que me deu. Mas eu não sei o nome dela. Ela é da flor. E essa daqui, a moça falou que não dava flor. Mas eu vi aqui uma florzinha. Ah, ela já secou. Ela deu uma florzinha lilás bem aqui. Eu não tô vendo outras. Mas ela dá flor sim. Pelo menos, essa daqui eu vi uma florzinha. E eu não tô enganada lá, ó. Tá até... Aqui a corzinha dela. Que ela já secou. Aqui temos a rosa do deserto que vai florir, gente. Já está na floração. Bem linda. Aqui também tem da mesma cor. Mas aqui ainda não saiu flor. Aquela ali é a muda que eu fiz. E aqui fora são essas plantas. Olha. Tudo sujo. De mato queimado. Porque eu limpei o quintal e não vim aqui na garagem. Não olhei. A gente lavou pra cá. Tá tudo aqui no canto. Tem que lavar isso aqui tudo. Mas... Aqui é meu quintal na parte de fora. Pra quem não conhece. E ali... Tem a minha espirradeira. Olha que lindo. Tudo colorido, gente. A minha espirradeira linda. Que é o destaque aqui. Do quintal do jardim aqui de fora. Olha, gente. Ai, como eu sou apaixonada nessa planta. É uma planta tóxica. Mas é muito linda, gente. Muito linda mesmo. Oi, gente. Tudo bem? Cheguei outro dia. Tá, vou mostrar pra vocês aqui, gente. A persiana. Eu coloquei aqui. Não mostrei pra vocês ainda, né? Ó. Coloquei essa pastilheirinha aqui. Pra colocar uma plantinha, né? Coloquei uma jiboia. Provavelmente eu vou colocar outra aqui também. E eu comprei essa cortina rolô. Tá vendo? Ela tem um blackout. Fica bem escurinho aqui. Porque aqui tem que ter cortina. Porque na hora de duas horas bate reflexo da pia. Então dá nem pra usar a pia se não tiver cortina. E aquela de... Como é que é o nome? De renda. Eu já tinha enjoado dela. Porque ela ficava voando. Porque aqui venta muito. E ficava batendo ali na torneira toda hora. Batendo nas colheres. E aquela lá é eu que tinha improvisado ela, né? Porque ela era de outro modelo. Ela era maior. E eu que costurei. Eu ajeitei ela. Coloquei ela pra ser de varão. Porque ela não era. Eu acho que eu já tinha até comentado com vocês em outro vídeo. Aqui tem essa cordinha, ó. A gente puxa ela. É dessa marca aqui. Mandei fazer em Goiânia. Faço a medida. Vocês não reparam a balança lá de fora. E fica assim, ó. Aqui tem um monte de cajica que eu quero fazer. Alguns lugares falam mungunzá. Aqui, por exemplo, eu acho que falam mungunzá. Deixei de molho. Quero fazer hoje. Vou fazer almoço. Ah, chegou isso aqui hoje, ó. Eu comprei isso daqui. Na verdade é um porta-algodão. Mas é da Curamba. Igual do vidro ali, né? E aqui eu vou guardar a bucha. Bucha de cozinha. Por enquanto, né? Não sei. Vai ficar por aí aqui. Tem que jogar esse arroz fora. Que sobrou de ontem à noite. E aí eu vou fazer meu almoço. Gente, muita gente me pergunta sobre essa chaleira linda aqui. Eu comprei ela no Mercado Livre. Mas, infelizmente, ela tá em falta. Não sei se saiu de linha. Ai, desculpa, gente. Não sei se saiu de linha. Ou o que foi. Mas o vendedor não tem mais dela. Ela é grande. Ela é de dois litros e meio. Ela é linda mesmo. Minha garganta tá ruim, gente. E ela é esmaltada por dentro também, ó. E eu uso ela todo dia. Porque eu gosto de fazer arroz com água quente, né? Já deixar tudo prontinho ali. E aqui tem um vasinho ali que tem que dar uma podadinha naquela planta. Uma baguncinha. Aquela plantinha ali que eu arranquei no mato aqui. Perto da minha casa. Morreu. Tem que ir lá arrancar outra. Ver se vai dar certo. Porque aquela ali, acho que eu coloquei adubo demais. E ela não aguentou e morreu. Porque adubo demais também mata as plantas, gente. Tem uma ali também que foi minha tia que tinha me dado. Ela também morreu. Morreu duas plantas também. Tô bem triste. Mas, né? Veio que sei. Aqui tá a sala. Gente, tô apaixonada nesse sofá. Ele é muito confortável. Muito. Tá essa manta aqui pelo seguinte. Quando eu vou deitar assim, depois do almoço. Se alguém filmou alguma coisa pra evitar de sujar o sofá. Né, gente? Então, eu tava deitada. E ontem eu deixei ela aí. Mas, quando vier visita, né? Ou a gente não estiver usando, a gente tira assim. Mas eu gosto de deixar ela aí. Pro caso, né? De deitar. Ou cair alguma coisa em cima. Não ficar sujando o sofá. Aqui tá assim. Eu só inverti a samambaia. Passei a de lá. Que tava aqui. Passei pra lá. E troquei essa daqui, né? De lugar só. Vai ficar aqui. Muita gente fala. Ah, aqui tem muita planta. Alguma pessoa falou, né? Tinha muita planta na sala. E já tinha no jardim de inverno. Gente, vai ficar assim. Eu gosto assim. E aqui eu posso encher de plantas. Não faz mal. Eu gosto de planta. Se você não tá aí, você não deve estar muito conectada. Mas, planta tá super em alta na decoração. Na casa toda, tá? Eu não tenho necessidade de ter só lá dentro. Eu posso ter onde eu quiser. Planta. Planta, você muda ela de lugar. Um dia ela tá aqui. Outro dia ela tá ali embaixo. Cada dia tá num lugar. Então, não faz mal ter planta no quarto. Recebo muito essa pergunta sobre plantinhas no quarto. E não faz mal, tá? Ela usa oxigênio? Claro que usa. E não é só a noite. Ela usa o dia todo. Só que a quantidade que uma planta usa é mínima. E a fotossíntese dela, ela faz durante o dia. Tá bom? Então, vocês pesquisem aí, tá? Mas, não tem problema ter planta no quarto, do lado da cama. Não tem problema nenhum. E sugiro alguns até Instagrams pra vocês seguirem. Que falam muito sobre essa questão de decoração de planta na casa. Que é o Life by Luffy. Também a Casa do Beto. Não, a Casa do Beto não. É Cafofo do Dani. A Casa do Beto é uma casa linda também. Mas, indico aí pra vocês seguirem lá. E também tem um outro de uma moça que... Bom, ela vende plantas. O perfil dela é La Selva, mas esqueci o nome do perfil da casa dela. Que também é cheio de planta. É a coisa mais linda da vida. Então, sem paranoia, né, gente? Não tem que ser tudo certinho. Ai, porque a sala tem que ser com o sofá, um rack e uma mesinha de cento e pronto. Não. Tem que ser com o que você quiser. Com o que você gosta. Com o que você se sente bem, né? Ai, porque tem tudo que combinar. Não tem que combinar. Não existe uma regra. Você faz do acordo do seu gosto. De acordo com o seu gosto. Entendeu? O importante é você se sentir bem no ambiente que você está. E eu me sinto muito bem. Muito feliz. Muito satisfeita. E vai continuar assim. Tá bom? E eu vou fazer um almoço agora. Que já é 11 horas. 11 horas. 11, 10. Não sei o que eu vou fazer ainda. O frango eu sei. Porque já tá temperado. Então, eu vou fazer um franguinho. Tem um pouco de feijão já pronto. Um arroz e alguma verdura. Que eu ainda vou escolher. Meninas, essa panela. Ela é um amor pra lavar, viu? Só uma buchinha. Não prega nada. Muito fácil de lavar. Feijão aqui. Eu comprei mais duas dela. Comprei uma menor do que essa daqui. Que é a 16. Que eu falei que eu queria comprar. E uma de 24. Daquela grande. Então, eu vou ficar com duas grandes. Eu vou buscar hoje. Já chegou. Mas eu não fui lá ainda. Vou na 4 da tarde. Vou buscar. Só passar a buchinha, ó. Pra você ficar lindinha. Aqui você pode passar bombril. Eu ainda não usei bombril nelas. Ainda aqui embaixo. Essa aqui tá dando uma manchinha agora. Mas eu não passei. Não vou passar por enquanto. Ainda vou esperar ela. Tá vendo aqui a manchinha? Vou esperar ela manchar mais. Que daí eu passo o bombril. Enquanto isso aqui não tá me incomodando. Aqui de fora também é muito fácil de lavar. Tá? Muito fácil mesmo. E ó. Que maravilha. A da Seraflame. Ela é boa de lavar. Mas você tem que passar um bombrilzinho nela. Se você não... Porque às vezes ela fica um pouco manchada de branco. Por ela ser preta. Daí você passa o bombril com o sif. E aí ela fica limpinha. Mas quando eu uso, por exemplo. Que eu passo arroz aqui. No micro-ondas. Eu só coloco na lava-louça. Ela sai pretinha assim. Perfeita. Não precisa passar bombril nem nada. Aqui. Eu vou fazer um arroz. Coloquei um frango ali. Desliguei. Que tava fazendo muito barulho. Pra gravar pra vocês, né? E aqui eu vou fazer um arrozinho. Vou fazer um feijão também. E isso aqui, gente. É... Vocês tão vendo assim, grande. Isso é porque eu fiz uma conserva ontem. E sobrou essa cebola. Então eu não quis jogar fora. Não quis aproveitar, né? Eu refoguei ela aqui. Tudo com tempero. Pra eu comer ela assim. Porque o vidro não coube tudo. E a conserva eu peguei no canal Família Exata. Com a Mary, que é a mãe da Tsuyama. E essa conserva aqui, ó. Tá vendo? Eu precisava de cebolas menores. Só que eu não tinha em casa. Eu não queria ir no mercado. Porque o mercado que tem próximo aqui em casa é muito cheio. Então eu preferi pegar a cebola grande e partir ao meio. E é uma conserva de batata de boteco. Sabe? Aquelas batatinhas de boteco. Então eu coloquei aqui. Aí sobrou aquilo lá. E aí eu quis reaproveitar. Igual aqui também. Sobrou um pouco de feijão de ontem. Eu não vou jogar fora. Feijão tá muito caro. Então eu vou refogar outro feijão. E vou colocar esse daqui junto pra reaproveitar. Vou fazer aqui um tomate. Meu tomate tá quase perdendo. Vou fazer dois tomatinhos. Vou colocar no meu arroz um gelózinho e um queijinho. Eu coloquei o tempero pronto mesmo. Vou acabar esse pouco aqui. Ok. Então eu deixo dar uma pitadinha e já coloco a água quente. Coloca a água e o geló. E no final, quando eu estiver já apagando o fogo, eu coloco umas potinhas de queijo fresco. Gente, terminei aqui. Desliguei o fogo da roça, coloquei o queijinho. E tá o frango. Aqui, joguei mais um temperinho. Feijãozinho. E aqui no tomate, eu só coloquei, joguei um salzinho com limão. Não vou fazer mesinha bonitinha hoje. Tá saindo meus filhos e eu tenho que sair agora depois do almoço. Tô corrida, tem muita coisa pra fazer hoje. E ficou assim. Bem simples, mas bem gostoso e nunca triste. Vim finalizar o vlog, tá? Se você chegou aqui no canal agora, tá? Você não sabe o nome. O nome é Cecília. Você está no canal Rosa que Decora. E eu também tenho o Instagram com o mesmo nome, Rosa que Decora. Eu posto fotos da minha casa lá praticamente todos os dias. E faço stories também praticamente todos os dias. E muita coisa eu conto lá e não conto aqui pra vocês. Porque lá é mais dia a dia, né? O que tá acontecendo ali no momento. E às vezes eu esqueço até de mostrar coisas mesmo. Às vezes eu mostro, tudo eu mostro primeiro lá e depois que vem pra cá. Tá? Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. E se inscreve lá no Instagram também. Que Deus abençoe você, sua família. Que Deus abençoe esse restante quarentena, né? Que isso tudo passe logo. Porque, meu Deus! Isso já tá chato, né, gente? Não tem o que fazer, né? A gente até obrigada a manter o distanciamento. Saudade, gente. Aqui a gente já tá quatro meses. Então, sim, saudade das amigas, de visitar, de sair de casa, né? Mas o medo é maior. Não dá, né? Pra poder levar a vida normalmente. Então, vamos orar, né? Pra que tudo isso acabe logo, gente. Que o final do ano, meu Deus! Eu tenho a esperança de que o final do ano esteja tudo bem, né? Que tudo volte ao normal em nome de Jesus. Então, vamos orar, né? Segurar na mão de Deus. E pedir a benção dele pra que tudo isso passe logo. Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo. Tchau!